Gente, prestem atenção aqui. O Supremo Tribunal Federal negou a extensão do adicional de 25% para aposentados do INSS, também conhecido como auxílio acompanhante. Para que vocês compreendam a origem da discussão, esse caso nasceu na cidade de Santo Antônio de Pádua, lá no estado do Rio de Janeiro, em que uma aposentada solicitou inicialmente ao INSS, ou seja, ela fez um requerimento administrativo para que houvesse a incorporação do adicional de 25% ao seu benefício previdenciário. Ela recebia uma pensão por morte no valor de um salário mínimo e também recebia o benefício de aposentadoria também no valor de um salário mínimo. O caso subiu até o Superior Tribunal de Justiça e lá no STJ, os ministros do STJ entenderam que sim, que essa extensão do 25% vale para todos os aposentados. Digo todos, porque se observarmos a redação do artigo 45 da lei 8.213 de 1991, o texto diz que a extensão desses 25%, esse adicional de 25%, é destinado apenas para quem recebe aposentadoria por invalidez. Isso é o que diz o texto da lei. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, com base no princípio da isonomia, que essa extensão pode ser concedida para todas as espécies de aposentadoria. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, tema 1095, recurso extraordinário, número 1.221.446. E no STF foi negada a possibilidade da extensão do acréscimo de 25% pela chamada grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria. Eu quero registrar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal está negando a extensão desse acréscimo de 25% para todas as espécies de aposentadoria. Entretanto, a lei continua valendo. E o artigo 45 da lei de benefícios, lei 8.213, diz que o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência de outra pessoa será acrescido de 25%. Então, isso não foi mudado, permanece do jeito que está. A pessoa que foi aposentada por invalidez tem direito, faz jus ao acréscimo de 25% na sua aposentadoria, se necessitar, evidentemente, da assistência permanente de uma outra pessoa. É importante ressaltarmos ainda que o acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da lei 8.213 será devido, ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Ou seja, mesmo que o valor da aposentadoria seja o teto do INSS, pode sim ter o acréscimo de 25% observado aqui as condições. Aposentadoria por invalidez, necessitada a assistência de uma terceira pessoa de forma permanente. Então, mesmo que você já esteja ganhando o teto do INSS, mesmo assim tem direito, faz jus ao acréscimo de 25% sobre a sua aposentadoria. E esse valor, ele será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Então, por exemplo, eu ganho R$ 1.000, recebo hoje, acréscimo de 25%, mais R$ 250. E aí, lá na frente, o meu benefício originário foi reajustado. Eu vou ganhar os mesmos R$ 250? Não, é 25%. Esse valor será recalculado todas as vezes que o benefício que lhe deu origem for reajustado. Outro registro que eu faço para vocês. Esse acréscimo de 25%, ele será cessado, será cortado com a morte do aposentado. Não sendo incorporável ao valor da pensão. Então, a pessoa recebe a aposentadoria. E aí, com a sua morte, ela vai ser a instituidora, vai deixar uma pensão por morte para o seu dependente. Esse dependente, sadio que é, recebe esse acréscimo de 25% que o instituidor recebia? Não, você vai receber somente o valor correspondente à pensão deixada, sem a incorporação dos 25% do valor que o instituidor recebia. Em nosso blog, professorvalterdosantos.com, já tem um detalhamento sobre esse importante julgamento que, infelizmente, não foi favorável para os aposentados do INSS. Antes de prosseguirmos com a nossa apresentação, eu quero que você conheça a tese da nova correção do FGTS, da teoria à prática. Eu vou deixar o link na descrição, a fim de que você veja o conteúdo do material jurídico disponibilizado para entrar com a ação e receber uma verdadeira fortuna. Nós temos o texto explicativo da tese da correção do FGTS, nós temos o modelo da petição inicial elaborada de forma técnica, nós temos a planilha de cálculo dos valores que você deve receber do FGTS com a devida correção, bem como um manual para a utilização da planilha de cálculo dos valores devidos, bem como modelos de recurso para eventual indeferimento do seu pedido de correção do FGTS. Um material de elevada importância, tanto para advogados, bem como para o conhecimento do cidadão comum. Continue assistindo ao vídeo. Nós estamos acompanhando outros julgamentos importantes na área do direito previdenciário e conforme for surgindo novidades, nós vamos repercutir aqui no canal. Por isso que é importante que você esteja inscrito com o sininho das notificações devidamente ativado, a fim de que você seja avisado, tão logo eu faça uma nova publicação. Igualmente, deixa o seu like, deixa o seu joinha, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, grupo de WhatsApp com amigos, familiares, enfim, para que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Obrigado. 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 Obrigado.